Ora, vamos então iniciar uma pequena meditação, feita com perguntas abertas, que abrem o caminho para a consciência de quem somos e para tudo o que há em nós e de nós, além da mente. Estas perguntas não são para ser respondidas pela mente, são libertadas para o campo de como modos para recebermos respostas em níveis mais subtis e mais conscientes. Respostas essas podem não vir com palavras, mas com estados de consciência, sentidos e clareza interior. Proponho que se rendam ao que é e deixem as perguntas entrar. Simplesmente, porque sim. Vamos começar então com as perguntas. Este é um questionamento consciente. Um questionamento que se abre ao saber e ao conhecimento profundo de quem és. permite-te receber as perguntas simplesmente porque sim. e se eu me permitir abrir-me a tudo o que existe de mim e em mim, além da mente humana. e se eu me permitir render ao que é, enquanto é e porque sim. e se eu retirar de todas as minhas histórias, as palavras e os símbolos que a mente criou, e se cada palavra for apenas um símbolo para ativar energias presas, numa consciência 3D. Numa consciência 3D. Como é viver todas as histórias, sem as palavras que as descrevem? Como é viver daqui para a frente? Fora da mente. Fora da mente. De braço dado, com o mestre e o ser que eu sou. E se todas as histórias foram apenas formas de criar experiências? E se todas as histórias foram apenas formas de criar experiências? E não há experiências boas nem mais. E se o nosso propósito, como seres humanos, tiver sido até aqui, Experienciar a dualidade em profundidade, em intensidade e em exploração contínua. Para enriquecer de sabedoria e conhecimento, o ser que eu sou e que cada um de nós é. E se todas as razões e propósitos que eu aprendi sobre a vida na realidade 3D, Serviram apenas para manter este jogo dualista, enquanto foi útil? E se todas as histórias contadas em 3D podem agora ser transmutadas em diamantes de sabedoria e luz? E se nunca aconteceu nada de errado nestas experiências? Se não, pelo ponto de vista ilusório da dualidade. E se não, pelo ponto de vista ilusório da dualidade. E se também nunca aconteceu nada de certo ou de bom ou de mau, tal como é visto na dualidade. Se não, pelo ponto de vista ilusório da dualidade. E se o ser que tu és, está pronto para te receber e tu a ele. Na inocência de todas estas experiências oferecidas à divindade que és. Se nunca o ser ou a tua divindade te julgou. Pois no teu ser não há dualidade. A expansão, exploração, descoberta, aventura de todo o seu potencial. Convertido em saber fantástico. E se eu for inocente? E se eu for inocente? E se tu fores inocente? E se todos os outros e outras forem inocentes? Aos olhos da divindade. que cada um de nós é. E se nada do que eu vejo na realidade 3D for tal como é? E como eu percepciono? E se além da visão da minha mente? Só existe luz em expressão. E se cada vez que eu julgo, ou tu julgas, ou eles julgam, seja o que for. Eu mantiver o reforço? Nesta dualidade. E se tudo isto for uma escolha? que agora podemos todos fazer em consciência de quem somos. Escolher ir além. Escolher abraçar a nossa inocência. Escolher a riqueza do nosso saber. Escolher a entrega total à verdade de quem sou. E se nada do que eu vejo for real enquanto visto pelos olhos da mente? O que há para além do que os olhos da mente veem? E se for luz? E criação divina em expressão? Sem pontos de vista? Sem palavras e significados? Sem separação? E sem ilusão? E se tudo em ti jamais foi, se não luz, a expressão? Num jogo? Num jogo? Dualista? Temporário? Temporário? E se todas as histórias que contas a ti mesmo, ou a ti mesma? Puderem agora? Puderem agora? Ser despidas? Da ilusão que são? Tornando-se o néctar da sabedoria que o teu ser recebe de ti. E se toda a liberdade que desejas? Está contida? Está contida? No abrir mão da ilusão? E no abraçar do teu ser divino? E se todos os detalhes da realidade 3D, puderem continuar a existir pelos olhos do ser, da divindade. Em expressões divinas? Múltiplas e contínuas? E se tu te permitires... ir além recebendo pouco a pouco a tua divindade para que ela te leve nos seus braços confiantemente ao teu paraíso e se sempre que sentires receio insegurança dúvida por abandonares o teu chão 3D te fizeres estas perguntas e se isto que eu sinto estiver a abrir o meu caminho para receber o meu ser e desfrutar de quem sou e se isto que parece vazio for apenas a tua divindade é entrar em ti é encontrar o seu espaço em ti para que tu e a divindade possam tornar-se o símbolo e a presença de um novo ser que habitará a terra na forma humana por algum tempo e se a nova humanidade começar contigo livre das limitações 3D cooperante com a realidade 3D dos outros mas criando uma vida muitas vidas com as asas da sua divindade e se tu te deixares ser ousado o suficiente para atravessares esse vazio sabendo que a tua divindade te leva ao colo e te protege e te mantém seguro e se nada daquilo que a divindade te trouxer for se não o maior benefício que alguma vez tiveste e recebeste da vida e se isto for seguro e se eu puder confiar e se eu me entregar confiando na verdade do meu ser que pulsa dentro de mim e se cada vez que eu der um passinho além da mente a consciência se abrir a tua divindade sorrir e o teu coração se expandir este é o regresso a casa pelo qual esperas há muito muito tempo e passo a passo tu ousas mais e mais dando a mão ao teu ser que te conduz finalmente à lembrança e que assim seja a e a a a a E aí E aí